Tipos de pessoas quando vão dormir, ô pai, 7 horas da noite, hora de dormir, ô estudante estressado, até que enfim terminei, ainda me sobra uma hora pra dormir, ô medroso, e se tiver algum fantasma no meu quarto, só pro cururu, na beirada do rio, vai dormir, seu vadio, ô pensador, se eu apagar a lixeira do computador, pra onde que ela vai, ô comilão, que fome. Não sei de nada. O casal em chamada de vídeo. Bom, já tô indo dormir, tá? Tá bom, tenha uma boa noite, tá? Dorme com os anjos, pode desligar. Não, desliga você. Não, desliga você. Não, pode desligar você primeiro. Não, você primeiro. Não, desliga você. Tá bom. Desgraçado, desligou na minha ca...